Eu tenho tempo E tu tens a dor Tens o silêncio Que cá dentro sei de cor E eu E tu Perdidos e sós Amantes distantes Que nunca caem as pontes entre nós Eu tenho medo E tu tens a paz Tens a loucura Que amanhã ainda me traz Eu tenho a terra E tu tens as mãos Tens o desejo Que bate em nós um coração E eu E tu Perdidos e sós Amantes distantes Que nunca caem as pontes entre nós Amantes distantes E eu, e tu, perdidos e sós, amantes distantes, que nunca caiam as pontes entre nós. Que nunca caiam as pontes entre nós. Que nunca caiam as pontes entre nós.